Do Ronaldo, da Andriele, da Antônia. As três vítimas desta tragédia que aconteceu na noite deste domingo na Avenida Cruz das Armas e que vitimou o Ronaldo e a Antônia. Ronaldo de 39 anos e Antônia de apenas 5 anos de idade. Era aqui que toda a família morava. Restaram apenas Andriele e uma filha de 16 anos que não tinha ido ao bairro dos Novaes para esta comemoração do Dia das Mães, onde eles tinham ido. Ela ficou em casa e foi pega de surpresa com a notícia. Aqui estão os parentes abalados com esta tragédia. Os corpos ainda não foram liberados e a família está sem chão neste momento, assim como todos os vizinhos, já que o casal, toda a família do Ronaldo, da Andriele, da pequena Antônia, eram pessoas queridas aqui da rua e todos gostavam da família. Inclusive aqui está a tia do Ronaldo. Seu nome, querida? Nevelina. Nevelina. Que segunda-feira triste, não é isso? É verdade. Como foi que a senhora soube da notícia? Por telefone. Estava em casa? Eu estava em casa, foi ligaram lá para o trabalho do meu filho. A senhora desconfiou, tinha o seu horário, eles demoraram, ou costumavam geralmente sair no domingo e chegavam nessa faixa de horário? Não, não desconfiei de nada não, porque eu estava em casa com o meu neto. Como é que a senhora sentiu alguma coisa? Até agora, né? Estou em choque, não dá para cair a ficha, né? No momento do acidente, a senhora em casa chegou a ter alguma... Sentir algo estranho, achar que algo tinha acontecido. Por que vocês tinham essa relação tão próxima aqui? Na hora que me disseram, eu fiquei sem acreditar, né? Passei mal, mas eu tomei minha medicação, porque eu estava sozinha, só com um menino pequeno, e eu tive que reagir, né? E foi assim. Há uma informação, inclusive, que ele tinha passado pela manhã na casa da avó, tinha dado um abraço na avó, na mãe de criação, inclusive estava na moto. Veio para casa, pegou o carro e seguiu para essa festa com a família. É, ele sempre vinha lá logo cedo, dá o abraço em mãe, ele chama de mãe, né? A avó, mas ele chama de mãe, dá o feliz dia das mães, sempre ele fazia isso de manhã logo cedo dia das mães. Ele cumpriu o que fazia todos os segundos, domingos de maio, dia das mães. Ele passava na casa da avó, dava o abraço dela, o feliz dia das mães, e depois seguiu a vida, não? Era. Era assim. Como é seu nome, querida? Cleonildes. Ana Cleonildes, a senhora vizinha, e estava me contando agora há pouco que todos eram muito queridos aqui na rua. Muito, muito, até porque ele é muito casa, muito família. A criança dele alegrava muito, os poucos momentos que ficava assim brincando na frente de casa. Sempre Ronaldo convidando outra criança para levar, para ter lazer junto com a filha dele. Bom, creio que eu posso falar em nome... Era um grande pai. Em nome de toda a comunidade aqui, que ele era um grande pai, um homem muito casa, muito família mesmo. Todo mundo ilutado aqui. Está todo mundo ilutado. Está doendo muito. Eu, que tenho pouca convivência, que faz poucos meses que moro aqui, eu aprendi a amar eles como se fossem da família. Imagino os demais, né, que são anos e anos de convivência. Todos novos, né? Tanto vida pela frente. Verdade. A filha de 16 anos está com quem agora? No momento, acho que deve estar com as filhas. A noite, quando eu dei o recado para ela, ela foi para a casa do pessoal do namorado dela e até agora não sei. Ela não me respondeu mais nada. Ela deve estar... Melhor e sepultamento. Tem alguma informação? Se acontece aqui mesmo? Não, saiu minha irmã, saiu minhas duas irmãs, minha sobrinha, para ir resolver. Não tenho condições não, porque depois que eu comecei com a medicação para diabetes, pressão alta, não... Ronaldo morava aqui há quantos anos? Ele morava aqui desde a outra comunidade, há muitos anos. Foi a Andriele, foi a primeira esposa, o primeiro casamento, tudo. Desde quando ele tomou a Andriele como esposa, que morava na outra comunidade e veio para cá, né, a idealização das casas. O tempo que tem a menina dele, eu acho que 17 anos. Aí, a casa está fechada, a comunidade enlutada, os moradores abalados. Era aqui, que morava Antônio, com a esposa Andriele, a filha Antônia, de 5 anos, que também morreu num acidente, e a filha de 16 anos. Era neste local que ele colocava o carro, o Celta, que ele estava no momento do acidente. O que aconteceu por volta das 8h e meia da noite deste domingo, na Avenida Cruz das Armas. E o clima aqui é de comoção, é esse. A rua, que já é tranquila, agora ficou ainda mais paradisíaca. Os moradores se cumprimentam com semblante de tristeza, diante de uma tragédia que abalou a todos. E vitimou uma família inteira. E tirando a vida do Ronaldo, 39 anos, da Antônia de 5, E deixando gravemente ferida a Andriele, de 35 anos de idade. Existem situações que a gente não sabe o que dizer, né? Se eu pedisse para você, se eu pedisse para você me comentar esse acidente, o que é que você iria dizer? Quando a gente fala que a vida é um sopro, a vida é uma vela acesa, que a qualquer momento ela pode ser soprada, pode ser jogada, né? Para cima de uma árvore. E os frutos, né? Dessa vida aqui, olha. Isso é o quê? O que é que eu vou comentar sobre isso aqui? O que é que eu tenho que comentar num programa de segunda-feira, abrindo a semana, para dizer para você boa semana, que a semana seja de luz, que a semana de Deus te dê sempre o necessário. Diga o quê agora aqui? O que é que você me diria se você estivesse no meu lugar aqui agora? Você sou eu. O que é que você diria? A vida é um sopro, né? A vida passa. E para esses dois que a vida passou, foram para onde? Não é estranho a vida, você estar aqui hoje, ontem, há 24 horas atrás, vamos voltar 24 horas atrás, eles estavam juntos, talvez em um almoço de família, de... dia das mães. Como a vida gira, né? Como a vida muda. Como é difícil entender, né? As partidas que se vão, aqueles que se vão, e que deixam saudades, os motivos que foram. Não vou entrar no mérito, se o pai ingeriu bebida alcoólica ou não. Eu acho que todos os pais que estão me vendo agora aqui, que pegam o carro após ingerir bebida alcoólica, estão se voltando para o eixo. Infelizmente, eu estou aqui nessa história aqui, talvez servindo de ensinamento para você. Não estou julgando ele, não estou dizendo que ele ingeriu. Perícia vai dizer. Talvez a companheira que está aí no hospital, está hospitalizada, ela pode dizer, pode confirmar. Alguém que esteve com ele pode confirmar. Eu não. Eu não posso confirmar isso. Mas o que dizer de uma despedida que... Dia das mães, 5 anos. Os olhos do pai. A cara do pai. A vida é um sopro. Eu tenho certeza que muita gente está me vendo agora, quando eu me permiti que você falasse por mim aqui, muita gente até procurou palavras. O que dizer, né? Começar a semana desse jeito é difícil. Viu? Que Deus te dê a proteção de te dar sempre o necessário. Conduza você nas estradas, que ninguém passe na tua frente. Sábado eu registrava aqui no programa, um carro que invadiu uma preferencial em Campina Grande e tirou a vida do motociclista no dia do aniversário dele. A vida é um sopro. Você que tem seu filho, sua filha, sua família, beije, cheire. Eu, eu. Eu não sei se eu volto para casa hoje. Todos os dias eu vou confidenciar com você aqui. Todos os dias eu saio de casa como se fosse a última vez que eu vi meus filhos. Deixa eu vir para cá aqui, ó. 11h55 agora, 11h55. É...